Acidente com vítima fatal em redenção Um acidente na avenida Thompson Filho nas primeiras horas da manhã desta terça-feira 1º de novembro com vítima fatal Segundo informações o condutor Samuel Gregório Bento estava sozinho no automóvel O rapaz é filho de um pastor evangélico bastante conhecido na cidade como Pastor Gregório Ele trabalhava em uma empresa local e estava indo para uma reunião Imagens capturadas por câmeras de segurança É possível ver o carro aquaplanando Logo em seguida bateu violentamente em uma árvore O veículo atravessou a pista e foi parar do outro lado No momento do acidente chovia muito e a pista estava encharcada O que pode ter contribuído para o acidente? As informações é de que Samuel morreu no local